Olá a todos, bem vindos de novo aqui ao canal O vídeo de hoje é diferente Eu não costumo fazer este tipo de vídeos aqui no canal Eu costumo fazer em post no blog Mas é tanta coisa Aqui dentro do WhatsApp Quero ficar um texto gigantesco no blog Então resolvi fazer em vídeo Bom Vou-vos mostrar então os produtos que eu terminei Como já viram o produto aqui Então, primeiro, tenho aqui a manteiga corporal da Body Shop de baunilha Eu gosto muito deste produto da Body Shop Mas este cheiro de baunilha é um bocadinho esquisito Eu já tenho outra Não é deste cheiro Acho que não vou voltar a comprar de baunilha Eu adoro o cheiro de baunilha Mas este é um bocadinho esquisito Não sei porquê Depois Esmaquilhante de olhos Da Nivea É muito bom Eu não vou voltar a comprar porque a Nivea vem na China Mas ele é bom E é barato Se comprar a Nivea Depois, tenho aqui o gel creme de limpeza suave Para pele normal a seca Da L'Oreal A minha pele é oleosa Mas eu comprei este Porque normalmente são menos agressivos Do que os da pele oleosa Seca ao menos a pele Mas... E também é tocado para pele sensível Eu gostei dele Não faz muita espuma Não seca muita pele Mais uma vez eu não vou voltar a comprar esta marca Porque vem na China Mas é bonzinho Depois Um mini protetor solar da Pisebuin De fator 15 Que é o mesmo que não usar nada Arranjaram isto Eu gastei um a dois Mas apanhei uns caldão Da vez que usei Não foi para a praia Mas... Este ainda está cheio Mas eu não vou usá-lo Deve estar fora da Pise Depois Tenho aqui um desodorizante Da Narta Que é o anti-odor Anti-umidade Anti-desconforto Anti-manchas brancas E anti-manchas amarelas Ou seja É bom para a roupa Preta e a roupa branca E não fica Aquelas manchas Ele... Em termos das manchas resulta Mas depois deixou de resultar comigo Em termos de manter A pele a cheira ao bem o dia todo Ao inicio resultava Mas depois deixou de resultar Não sei porquê De qualquer maneira Eu também não vou voltar a comprar Porque é da Garnier Que também vem na China Eu vou repetir isto Muitas vezes neste vídeo Ahm... Peço desculpa Pronto Mas... É um desodorizante Não sei Isto é uma coisa muito pessoal Não vale a pena dizer Ah sim, comprem É outra A seguir Tenho uma coisa Que eu adorei E que eu não compro Porque é caro Mas... Quem me quiser aparecer Que é o creme de douche Da... Body Shop De Karité Ou Chee Não sei de qual Como é que isto existe em português Mas pronto É este Acho que toda a gente sabe Isto cheira super bem E é um gel de banho Muito bom Muito bom Ok Ok gata Estou a ver as flores Ahm... A seguir Tenho o shampoo seco da Lush Que está por aí a meio Mas este já está estragado de certeza Porque está com um cheiro muito estranho E eu já o tenho há uma data de anos Ahm... Isto é bom Principalmente por pôr à noite Num cabelo oleoso De manhã Está impecável Ahm... Mas eu como sou preguiçosa Ahm... Aliás Se eu não tivesse outros Eu continuava a usar este Mas como descobri Na altura Ahm... Passado pelo tempo de comprar este Comecei a usar os da Batiste Ahm... Então este chão de spray É muito mais prático Então eu deixei este estragar Porque é pena Porque ele é bom Ahm... Se não foram preguiçosas Isto aqui é muito bom Ahm... Acho que é limão Sim Ahm... Antes de estar estragado Claro Ahm... E elas não testem animais E... Não sei se vou estar a comprar este produto A Batiste também não testem animais Por isso é que eu continuo a usar Mas isto é muito bom para usar à noite Depois tenho um desodorizante em creme da Vichy Que eu comprei Ahm... Na farmácia Isto aqui é bom Só que eu deixei de usar Ele tem um bocadinho só cá dentro Não... Tem grande coisa Deixei de usar Não sei porque E ele... Já não está bom Isto já tem anos e anos e anos Não vou voltar a comprar a Vichy Porque é motivo que eu já disse 50 vezes Depois Com muita pena minha Tenho aqui Os foliante de lábios Da Lush Aquele edição de Natal Que é vermelho Só que isto já está Fora de prazo Portanto Há quase dois anos E eu tenho um bocado de medo De pôr isto na boca Porque os produtos da Lush É tudo muito natural e não sei quê E... Isto entrega-se mais rápido que os outros Ahm... Mas isto é muito bom E sabe muito a bem E cheira muito a bem Ahm... Devo voltar a comprar Não sei se comprou este ou outro Qualquer que não seja de Natal Mas isto é muito a bom Depois Tenho a loção corporal da Sephora De caramelo Eu adoro estes cremes da Sephora Têm cheiros muito bons Este é delicioso Mas... Não vou voltar a comprar Sephora Por aquilo que eu já disse Mas são muito bons Infelizmente vendem na China Ahm... Ahm... Tenho aqui um resto de creme de mãos Da Yves Rocher Que tem um cheiro que eu detesto Eu o usei quase até ao fim Mas eu detesto o cheiro disto Ahm... Que tem um cheiro de mufla qualquer Bom... Ele é bonzinho Mas o cheiro... A mim não dá Ahm... A Yves Rocher também vende alguns produtos na China Que eu saiba Por isso... Também não compro Eu até vendi e deixei de ver Depois... Tenho aqui... Um creme reconstrutor de queratina da Bioceivas Mas isto seria numa revista Epá... Epá... Há 5 anos ou mais Eu nunca... Eu acho que usei isto uma vez ou duas E não usei mais Isto se atende que não está bom E também não vou arriscar Também não veste a dinheiro nele Vinha com uma revista Por isso... Ahm... Eu vou deitar fora Isto é para cabelos muito secos e danificados Diz produto profissional de venda exclusiva em salão Por isso também... Não sei onde é que se encontra a venda Deve ser em alguns cadareiros Mas... E não sei se este teste tem animado ou não Não faço ideia Não sei... Mas fácil... É isso Depois tem aqui uma coisa que eu nem sequer vou abrir Porque está nojento Uma amostra de gel de banho E uso em coco da Lush Eu esqueci que tinha isto para ali numa gaveta E ele já está cor de laranja E a cor dele é normal e amarelo Por isso... Eu não vou usar Depois... Tendo aqui um terço do óleo de azeitona mediterrânica da Avon Eu usei isto quase até ao... vá... usei dois terços disto Para já... A embalagem estragou-se Portanto... Isto aqui... A borrachinha está... Está solta Isto para usar é um bocadinho Estragou-se logo E não achei que isto fizesse assim grande coisa Eu tentei usá-lo até ao fim Mas depois tinha ali o vitaminae da Body Shop E queria muito usar aquilo Então... Vou... Vou adaptar isto de fora Também já só tenho um bocadinho Ah... E pronto... Acho que isto não me fez grande coisa Depois... Creme antitranspirante da Oriflame Que já tem na boa... Pai 10 anos Se não tem mais Este creme acho que foi a minha irmã que me deu Quando ela vende a Oriflame Portanto já foi há um monte de tempo Ah... Sabe bem no verão É muito fresquinho Ah... Eu já só tenho um bocadinho Usei quase tudo até ao fim Ah... Isto aqui diz que expira Junho de 2013 Portanto vejam lá Ao quanto a pista está fora do prazo Ah... Eu por acaso não o tenho usado Ah... Mas de certeza já não está bom Está bem Mas a Oriflame que eu sabe Está me vendo a cheira Por isso... Não devo voltar a comprar Há outras opções Depois... Acabei uma base Que... Eu gosto muito de acabar a maquilhagem Porque tenho... Demasiado Ah... Mas acabei esta base da L'Oreal Que é a True Match Foundation Ah... A embalagem já não é assim Eu já tinha isto há por data de anos Gosto muito desta base Ah... É barata Ela tem uma abertura E é fininha Não é muito espessa Mas... Não vou voltar a comprar A L'Oreal Pelo que eu já disse Mas é boa Se vocês compram a L'Oreal Esta base é boa Eu estou só a olhar para o outro Minha data está só a fazer porcaria Olha só Ah... Ah... Bom... Tenho aqui uma máscara de argila purificante com menta Da Herbalife Skin Que foi a minha mãe que me ofereceu Isto ainda tem imenso produto Mas está fora de prazo há um ano Ah... Então eu tenho um bocado de receio para isto na cara agora Mas isto é bom Eu noto que quando usava isto Ao fim de semana Durante o resto da semana A minha pele estava menos oleosa que o costume Por isso tem que ver se arranjo outra Ou algo semelhante Se saberem alguma coisa semelhante Ou algo que faça esse efeito Que vocês gostem Para quem tem a pele oleosa Digam nos comentários Ah... Eu era preguiçosa e não usava isto todas as semanas Isto até diz para usar Uma a três vezes por semana Ah... Mas pronto Eu sou muita preguiçosa com máscaras Então deixei isto de estragar Com muita pena minha Ah... E diz aqui que Não testo nenhum mais Eu não sei se dá para ver Portanto Tenho que encerrar outra coisa destas Depois Tenho um creme anti-solítico da marca Babé Que também diz aqui Que não testem animais Ah... Eu não sei de onde é que é esta marca Ah... É assim Eu não acredito muito em cremes anti-solíticos Ah... Por isso E isso Eu já me basta usar Os cremes hidratantes Então deixei este Ali na minha naveta esquecido Ele está quase cheio Mas isto diz aqui Validade Julho de 2010 7 anos Mais até Ah... Por isso eu não vou usar Ah... Mas pronto Ah... Eu não tenho a opinião sobre este creme Por isso também não vou comprar Muito útil esta descrição Eu sei Agora Agora por fim Um batiste castanho Que é o meu favorito O meu segundo favorito é o volume XXL Que é brutal Dá um volume ao cabelo espetacular Enquanto está a cinco lados da cabeça já Aleu-se Que dá um volume brutal Seca muito o cabelo E eu conheço pessoas que não gostam dele por causa disso Mas... Eu só vou oleosizar toda 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 Este é o castanho Não sei se toda a gente conhece É capaz Eu acho que sim Este é o melhor Porque É castanho Não deixa aquele Lebranquiçado Só se puserem mesmo muito Ah... Eu adoro o batiste Vou comprar sempre 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 Enquanto existir esta marca Enquanto o meu cabelo for oleoso Vai ser Para o resto da minha vida Provavelmente Ah... Gosto muito Tenho ali stock já Isto agora a venda em todo lado A Primark Pino doce Se calhar já há outros E pã mercados Mas eu continuo a comprar na Primor Porque é muito mais barato Ah... Bom... E é isto O vídeo de hoje está feito Agora só tenho um resultado Presivo com Pelos de Gata Claro Ah... Espero que tenham gostado deste vídeo Se quiserem que eu continue a fazer Pelos determinados em vídeo Em vez de ser no blog Digam Se preferem assim O meu número está a ver com o jogo Ok Ah... Pronto... É isto Não se esqueçam De subscrever ao canal Deixar lá aqui no vídeo Comentário Partilhem E tudo e tudo Até à próxima Tchau